Opa! De que família que tu é? Agora é dez e meia. Tu é daqui mesmo? Não, não, esse aqui é um iphone. Mas, gente, como vocês são, né, jovem? Vocês não podem largar um minuto isso ali e ter um pouco de respeito e consideração quando tem alguém falando com vocês? Mas fala, homem, o que que tu quer? Eu só queria alguém pra conversar, desabafar. Eu acabei de sair do médico, ele disse que eu tenho um problema sério de saúde, que eu só tenho algumas horas de vida e tu, Pia, tu pode ser a última pessoa que eu vou conversar nesse mundo. Ah, desculpa a minha ignorância. É sério isso? Claro que é sério. Só queria te pedir uma coisa. Por favor, pode falar. E o gole? Que hora que dá de tomar? Ah! 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 Ah!